E andava sozinho, sonhava que eu queria crescer Sou que ela se encontrou, de cantigas de amor Com a força de Deus vencer Nessa pequena hora, um bom menino ali mesmo E hoje a cantar, e querer dançar Traga esse lugar, no meu coração Criança que fui, e hoje a cantar E hoje a cantar, não posso esquecer Aquilo lugar, que me deu nascer Ao bom acordar, aquele cantinho E os sonhos me ligo Tenho a vida que eu fiz, mas eu me feliz Mas é a vida que eu escolhi E feliz no amor, mas no fundo cantou A vida não me deu por mim Se eu pudesse acordar, de novo sonhar Varia o que eles me podem ter E hoje a cantar, e querer dançar Traga esse lugar, no meu coração Criança que fui, e hoje a cantar Criança que fui, e hoje a cantar E hoje a cantar, não posso esquecer Aquele lugar, que me deu nascer E hoje a cantar, não posso esquecer A cantar, não posso esquecer A cantar, não posso esquecer Aquele lugar, que me deu nascer Aquele lugar, que me deu nascer E hoje a cantar, não posso locker A cantar, não posso esquecer